A todas as minhas coordenadas e a todos os convidados presentes, eu quero dizer que mais esse samba, essa galeria da velha guarda da unida viradona, não é o meu, é da minha comunidade, é da minha escola. Eu fazia antes que eu esqueça, o meu mais novo guerreiro e nova guerreira da nossa escola, o meu presidente Marcelo Neto, meu muito obrigado por você fazer parte dessa galeria e dessa escola. Vocês, meu muito obrigado, tá? E ao nosso querido Marcelo Caril, meu muito obrigado, meu pai, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês. Esse troféu é de vocês. A Maravona agradece o carinho e a atenção de vocês pela nossa escola. Bom, muito obrigado a todos. Marcelo Caril, o que é o presidente do vereador? Boa noite. Eu queria agradecer ao Samba Neto pelo prêmio. A velha guarda que mostra a feita instituição, as raízes da escola e é isso que é o vereador, a gente trabalha por mim. E a gente fica muito honrado por receber o prêmio na faculdade agora. Portanto, eu queria agradecer bastante a Samba Neto, agradecer a todos, agradecer ao vereador, ao amigo do lado. E nós estamos muito felizes por estar aqui. Obrigado a todos. E agora o papo é Samba, porque mais uma grande posta passarela no céu, meu senhor. É o meu talento, é indigualável, porque quem está chegando, meu senhor, mulher? É o Super Zé. Zé, por favor. Vamos ganhar. Vamos embora, meu Deus. Vamos embora. Vamos embora. Eu quero ver o Samba Neto cantar junto com a gente, junto com a velha guarda. Vou pegar o bolão embaixo na carreira. Prepare o seu coração. E lá vem a escola de emoção. Alô, em mim. Lá vem a Unidos do Viradão. E amanhã, eu acreditei nessa mulher. 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 O vencedido disse há um movimento Menis, payer Nelson das Sobre masa Estadidade Paraangu Ele deve circular Ele deve redor Ele deve Então Ele deve Então, gore sem ÜIT Ele deve Um dia só quando está Ele deve Ele deve Ele deve Quem dera, poder colar as coisas vão mudando, quem dera, é a primeira da doce merdação, o povo do povo do meu esmeralho, ajeitar o rio e o merdação, ela chegou, eu acredito, eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou desistir, pra todo mundo camarote cantar, Graças a Deus! E o povo do Gui! Aqui, todos brinqueados E praia que oramai E praia que o sol Peça lá Milador Coreia do sol brinque Já aqui, todos brinqueados O sol é a cor onde Eu sou O amor é o seu simbemão É a missão de vida O sol para o sol São vocês, são vocês, são vocês São vocês, são vocês É a corézita Música E aí 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 E aí